Meus amigos inscritos no canal TV Chico Obra D'Água, tudo bem? Galera, quem gravou novo EP voltado exatamente para o mundo das vaquejadas, para o mundo dos forrozeiros, foi o Edi Vaqueiro. A gente vai mostrar para vocês os bastidores da gravação desse novo EP do cantor norte-riograndense, natural de Bom Jesus, no Rio Grande do Norte, Edi Vaqueiro, um grande representante do segmento da vaquejada, das cavalgadas, dos forrós da vida, e vocês vão ver aí a qualidade das imagens, o cenário natural, é um cenário que não tira a característica da vaquejada do sertão do Nordeste, e com certeza vocês vão gostar. A gente vai mostrar as imagens, agradecendo pela audiência aqui no canal, muito obrigado, se inscreva, dê um like, compartilhe, e a gente está sempre aqui no canal TV Chico Obra D'Água, mostrando as melhores imagens, os melhores acontecimentos do Nordeste. Um abraço a todos, e vamos às imagens. O chão, a oração na boca, peço proteção, para o tratador e o fazendeiro, para o motorista do caminhão, para a locução e o calzeiro, para Deus proteja os vaqueiros, do meu Brasil inteiro, no derroto de Nossa Senhora, do Padre Fício no Juazeiro. Proteja os vaqueiros, no meu Brasil inteiro, o derroto de Nossa Senhora, e do Padre Fício no Juazeiro. O que é 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 o que De novo Olha o rec Valeu 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 Bora testar a fire, bora Fui bem Fui eu Quem errei Te decepcionei Só pensei em mim Eu perdi Quem tanto busquei Quem tanto eu amei Resolveu partir Sofri Já não Vem encontrar Quando O melhor do Nordeste Você vê aqui Inscreva-se no canal TV Chico Cobra d'água O canal do Nordeste Cada vídeo Uma emoção diferente TV Chico Cobra d'água O Nordeste Se encontra aqui Tchau 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 Tchau